Fala, pessoal André aqui, beleza? E hoje mais um Fasuel News aqui ao vivo. Todos esses Fasuelis aqui são feitos ao vivo aqui no canal, nas nossas lives, nas quartas-feiras e domingos, das 8 às 10 horas da noite, tá? Então se você quiser ver isso aqui ao vivo e comentar sobre diversos outros assuntos relevantes e irrelevantes, né? Pega aí e já se inscreve no canal pra não perder e das 8 às 10 horas da noite, tá? Vamos começar o primeiro Fasuel News que eu preparei aqui pra vocês, tá? Vale lembrar que essas notícias foram indicadas por membros e seguidores aqui do canal como o Alan, o Givas Boras, o Marlon Shatter, o Popo Cake, o Ghost Punk e o Infortel Gamer Daniel, né? E muitas outras pessoas. Tem um usuário chamado muitas outras pessoas. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui porque vai começar batendo na ferida. Vai começar batendo na ferida e nós temos aqui o Bolsonaro aqui no Twitter. Ele botou, repito, qualquer iniciativa para taxar compras por aplicativos como a Shopee, AliExpress, Shen e etc. não contará com a minha assinatura. Fraudes existem em muitos serviços e a solução é aperfeiçoar a fiscalização, não aumentar taxas. Nossa política é de reduzir impostos. Bolsonaro no dia 16 do 7 de 2022. E embaixo ele fala, não assinarei nenhuma EMP para taxar compras por aplicativos como a Shopee, AliExpress, Shen e etc. Como grande parte da mídia vem divulgando. Para possíveis irregularidades de serviço e outros, a saída deve ser fiscalização, não o aumento de impostos. Boa tarde a todos. Sabe aquela galera que estava falando assim, é Bolsonaro e a taxa. Bolsonaro e a taxa também, André. Bolsonaro e a taxa também. Não esquece, não, 92% no Lula, Bolsonaro ia botar 150. E tem, tem esse tweet dele, tem entrevista dele falando, a política do Bolsonaro era, o Paulo Guedes ensinou para o Bolsonaro o que era a curva de Laffer. Que quando os impostos estão tão altos como estão no Brasil, se reduzir os impostos acaba aquecendo o mercado, acaba tendo mais, acaba tendo muito mais vendas e compras e tudo mais, e o governo acaba arrecadando mais. E é isso que eu falo para vocês, o governo hoje não quer arrecadar mais, ele quer deixar o pobre, pobre para sempre. Então, continuando aqui nessa linha que o Bolsonaro estava falando ali no Twitter, a gente tem aqui o J.H. Fonseca. Resumindo, vocês tiraram o presidente que falava palavrão, mas tinha assinado acordos com a Europa e aprofundado os laços com os Estados Unidos. E elegeram um que se aliou à Rússia, China, Irã, Hamas e Hezbollah. E aí o pessoal vai falar assim, mas o Bolsonaro comprou também fertilizantes da Rússia. É, mas não comprou do Hezbollah, nem da China, nem do Irã, não é mesmo? Não é mesmo, piranha. Não é mesmo sua piranha. Então nós temos aqui outras pessoas, tá? Outras pessoas aqui falando sobre outras coisas legais. Amigo, na boa, vamos parar de desinformação. Esses impostos são totalmente justos e necessários para o bem do Brasil e dos mais pobres. Ademais, talvez você tenha sido uma das vítimas do vício de compras na Shein. Anexpress e Shopee. Não é legal criticar o governo, e agora por causa de algo que você não quer comprar, não. Viciados em Shein e Shopee se assustam com os impostos e dizem que agora vão se controlar, né? Cara, eu acho que isso aqui é piada, tá? Eu acho que o que esse cara colocou aqui é piada, mas nós temos a continuação dessa notícia que é o quê? Novo regime de impostos freia compras de brasileiros viciados em compras em sites asiáticos. Olha que interessante. Então, cara, se vocês forem analisar bem, o governo tá ajudando vocês. Vocês tinham uma disease, vocês tinham uma doença, né? Vocês tinham uma doença que era a doença do consumismo, a doença do capitalismo, a doença de comprar coisas irrelevantes, né? E aqui tem diversos sites da grande mídia e falando, né? Nova forma de tributação freia compras de viciados em sites asiáticos. Viciados em Shein e Shopee se assustam com os impostos e dizem que vão se controlar. Nova reforma, nova forma de tributação freia compras de viciados na internet, né, cara? Talvez seja por isso que o governo esteja querendo taxar o Uber, taxar esses serviços, pra que o pobre possa voltar e ir pro trabalho de bicicleta ou de a pé, pra ter aquela panturrilha torneada, saca? Por quê? Por que o governo vai taxar o Uber, né? O governo vai taxar o Uber pra ajudar você de casa, entenda como o Uber vai ajudar você agora a poder levar suas cidas na escola caminhando, você vai ter uma panturrilha, você ainda vai desafogar o SUS porque a sua qualidade de vida vai melhorar, né? Cara, pô, cara, vocês são os idiotas que não pensam no lado bom do governo. Toda vez que o governo bota a mão, é pra ajudar você, principalmente você, o mais pobre, não é mesmo? Sempre, o governo taxou os planos de saúde, cara, pra quê? Pra sobrar dinheiro pra você pegar dinheiro pra fazer uma academia e andar e ter uma saúde melhor, não é mesmo? Voltando à exceção da Chen Shopee, né? A Janja colocando aqui, a taxação é para as empresas e não para o consumidor. Cara, eu fico imaginando, cara, se isso aqui é mal-caratismo. É mal-caratismo, o que que é? É mal-caratismo, é doença mental? O que que é, cara? Olha, de uma pessoa chegar à conclusão de que a taxação é para as empresas. Não existe imposto sobre as empresas. Todos os impostos são repassados nos produtos ou nos serviços que as empresas fazem. Todos os... tudo. Tudo é feito assim. Tudo é feito assim, tá? Então, vamos lá. AliExpress. Remessa conforme está oficialmente implementada em todo o site. Compras até 50 dólares pagam 20,5% de imposto e compras acima de 50 pagam 92% de imposto, né? Mas, entenda bem, né? Você está lá com o boleto na mão? Você está lá... Você está lá aqui, ó. Deixa eu pegar. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Você está com o boleto na mão? Mas, não. Não, não, não. Esse boleto é para os empresários pagarem. Não, mas eu estou com o boleto na mão. Eu que vou pagar. Estou com o boleto aqui. Deu 800 reais de produto, 800 reais de boleto para me pagar de imposto. Não, não. Mas, veja bem. Então, empresário sonegador. E isso é uma das coisas que eu reclamo muito. Que o meu sonho molhado. Eu ficaria de pau duro, dois anos. Se na minha loja eu pudesse colocar assim. Computador. 1.200 reais. Aí o cara clica em comprar. Aí calcula. Imposto de importação. IPI. PIS. Cofins. Default. Imposto de venda. Imposto disso. Sabe? E como ele é calculado em efeito cascata. Esse computador que custaria 1.200. Vai custar 3.500. 4.000. 5.000. Uma vez até me informei com o pessoal para ver. Para se dá para fazer isso no site. E não dá. Se o preço que está no site. É o preço que eu sou obrigado a vender para o cliente. Não pode mudar depois. Porque a parada do consumidor. Dos direitos do consumidor. Não deixam de fazer isso. Então eu achei uma grande merda. Eu não poder falar. Olha o meu PC é 800 pila. O cara entra. Vai comprar 4.500. Daí calcula tudo os impostos. E tu ganha o nariz de palhaço junto. Meu sonho molhado é fazer um site que faça isso. E nós temos o Mano Jobs aqui falando. Isso é... Deixa eu aumentar. Tentar aumentar um pouquinho aqui. Isso é injusto pra caralho. Uma covardia com um cidadão brasileiro que trabalha a porra do dia todo para poder ter algo diferente e legal. E tudo isso a tempo da Black Friday. Essa remessa conforme é muito conveniente. Não é mesmo? Agora somos proibidos de comprar no AliExpress, né? E aí nós temos o Mano Jobs aqui. Algum pouquinho antes. Falando no dia do meu aniversário. Vamos botar o último prego no caixão dessa doença que é o bolsonarismo. Nesses últimos 4 anos eu só consegui ver ataques à democracia. E um presidente desbocado que fala o que quer. E dá vazão a um caminhão de discurso de ódio que pude sentir na pele. Olha só. Então provavelmente ele deve ter sentido algum discurso de ódio do Bolsonaro, né? E aqui tá a print screen dele lá com os impostos que ele teve que pagar ali, né? Mas veja pelo lado bom, né, cara? Antes você comprava esses produtos aqui com ódio, né? Tinha ódio ali dentro. Agora tem um reajuste democrático pra manter a democracia, né? E nós temos aqui a festa. A festa das pessoas que se arrependeram aqui. Deixa eu tentar botar mais perto pra gente poder ver, né? Olha que interessante isso. Preciso de Rivotril. Quero dormir e acordar com o Lula eleito em primeiro turno. E aí, ó. Isso aqui foi 2 de outubro de 22. Agora em 15 de outubro de 23, um ano depois, apesar de concordar com impostos e taxas, essas taxas do AliExpress vão foder uma galera que tava tendo acesso a coisas básicas de tecnologia. Para se ter uma ideia no Brasil, não tem nem mercado para disputar. Vai ser comprar o mesmo produto. É, faz o L, verdose de cafeína. Faz o L, faz o L. Mas temos aqui a outra. Aparentemente me tornei a maior propaganda eleitoral do Lula. E aí embaixo tá aqui, ó. Pobre não pode ter nada mesmo. Agora que tenho um dinheirinho e queria comprar coisinhas pra mim, é um inferno porque as coisas estão triplicando de preço por causa dessa porra de remessa conforme. Sério, que ódio. É mesmo? Lembra no comecinho do vídeo? Volta no comecinho do vídeo lá, onde o Bolsonaro falou que não iria taxar essas paradas. E Bolsonaro não iria taxar essas paradas, galera. Não porque Bolsonaro era a melhor pessoa do mundo, porque ele gostava da Xen, da Xupi, do AliExpress. É claro que não. Tu acha que não tinha galera, o véio da Havan, não tinha galera da Positivo. Tu acha que não tinha galera da grande, os grandes varejistas no Brasil colocando pressão nele o dia inteiro. Só que o Bolsonaro, apesar de ser um imbecil, um desbocado, que falava palavras que machucavam a tua parede uterina, ele não era um imbecil ao ponto de tomar uma atitude dessa que ia ser extremamente impopular. Principalmente com os mais pobres. Cacetada, velho. Porra. E cara, tem muitos exemplos aqui. Lula eleito, repito, Lula eleito, nosso presidente. E aí tá aqui. Maior mentira já contada é essa remessa conforme. Vou tomar no cu. Ó, faz o L. Faz o L, cabelinho colorido. Aqui nós temos outro. O primeiro voto em Lula a gente nunca esquece. Daí botou embaixo. Esse imposto aí do remessa conforme é de rasgar o cu, meu amigo. É, talvez rasgar o cu não seja ruim, né? Talvez rasgar o cu não seja ruim pra alguns de vocês aí, né? E cara, tem vários outros aqui, cara. Coloca em pause, dê uma olhada aqui, ó. Botei dois adesivos no meu carro do pai Lula. Zuzuqueiros com Lula, porra. Aí que tá, show de bola. E aí, ó. Acho que poucas vezes acontece um erro tão impressionante do governo como o do remessa conforme. É mesmo? Não é erro, não. Não é erro, não. O Lula falou, o Lula falou nos debates. O Lula falou na Globo lá. Não, vão taxar essa porra sim. Mas vão taxar essa porra até o cu de vocês fazer bico. Não é erro, não. Foi um errinho básico. Não é nada disso, não. Isso aqui foi orquestrado. Foi feito de pensamento pra deixar o pobre mais pobre, seu bando de puto. Ó, meu presidente é Luiz Inácio Lula da Silva. Sinto muito, Lula Haddad, mas o remessa conforme é uma merda. É, é mesmo? É mesmo? Mas não é? É mesmo? Foda-se. É mesmo? Foda-se. E aí nós temos aquelas coincidências, né? Onde ligado a Marina Silva recebeu 35 milhões do fundo do Amazonas. Isso aqui é só uma coincidência coincidental, né? Pois provavelmente... Isso aqui é só coincidência. Isso aqui não tem nada a ver com o mundo real. Café é racista? Como beber café perpetua a supremacia branca? Olha só, pessoal. Matemática é racista. Café é racista. Sorvete é racista. Cara, tudo é racista hoje em dia, cara. Tudo é racista. Sabe o que não é racista? É botar... É botar 92% de imposto no cu do preto. Aí... Aí não. Aí, pessoal. Aí é democrático. Aí é... Aí é democrates. Aí é democrates. Aí é democrates, não é mesmo? Ah, não. Mas tomar café é coisa de narco, nazista, estuprador de girafas. Agora, 92% de imposto? Ah, não. 92% de imposto é coraçãozinho, é amorzinho, não é mesmo? E pra fechar esse primeiro Faz Vale News aqui ao vivo, nós temos... Colégio Católico de Santa Catarina recebe encontro do PD com bandeira das crianças trans Lula e LGBTQIA+, Alt F4. Então, tipo, pô... Cara, isso aqui, ao meu ver, tipo assim... Eu, sinceramente, eu não vejo problema das escolas querer educar crianças, tá? Pra várias coisas da vida. Mas eu, particularmente, não me sentiria contente nem feliz se pegassem minhas filhas. Eu tenho uma filha de 8 anos e uma de 5 anos e começassem a colocar esse tipo de coisa na cabeça delas. Minhas filhas vão ser livres. Eu sou libertário. As minhas filhas, quando elas crescerem e tiverem uma idade mais apropriada pra conversarem sobre esse tipo de assunto... Eu e a minha esposa, vamos conversar com elas, vamos falar com elas várias dessas coisas... E quando elas crescerem, elas vão tomar a atitude que elas acharem mais interessantes. Vão seguir o caminho que elas vão achar interessante, tá? Eu, particularmente, não acho que colocando em crianças muito pequenas, tá? Em crianças que não têm capacidade de escolher muita coisa, que não têm discernimento ainda de muitas coisas... Ao meu ver, isso, cara... Ao meu ver, algumas dessas atitudes podem ser sempre... Ao meu ver, quem tá por trás de muitas dessas atitudes são aquelas galeras que nós costumamos chamar aqui de fãs do playground, né? Por que que tu vai querer ensinar sobre sexualidade pra uma criança pequena, de sei lá, de 5, de 6, de 7, de 8 anos? Tá me parecendo aquele episódio do South Park, que eles começaram a fazer educação sexual pra crianças da pré-escola... E olha no que deu, né? Foi realmente um dos episódios mais engraçados do South Park até hoje... Porque, obviamente, as crianças não entenderam nada do que que tava acontecendo. Novamente, minhas filhas, quando crescerem, eu e a minha esposa, vamos conversar com elas... Vai ser sempre branco no preto, vai ser sempre o mais transparente possível... E eu vou respeitar qualquer que seja as opções delas, desde que elas já estejam pagando o aluguel. Minhas filhas vão ser seres humanos livres. E vai chegar o momento que elas vão ter que escolher um caminho na vida delas... E eu, com certeza, como um bom pai, estarei do lado delas, apoiando isso. Ou, né? Ou não, né, cara? Ou falando, some daqui, sua socialista de merda!